Dificuldade na punção venosa? Então vem comigo que vou te mostrar onde pode estar o problema. Bora lá? Para realizar a punção venosa, temos todo um preparo com o paciente e também com a técnica, com o procedimento. Uma das medidas que a gente utiliza para facilitar a visualização e a palpação das veias é a utilização do garrote, o torniquete. Existem vários tipos de torniquetes. Esse aqui é um deles. Muitas pessoas também utilizam como forma de improviso as luvas, que é um material elástico de látex, que também possibilita garrotear o membro do paciente para fazer a punção venosa. Embora as luvas de procedimentos servem para outro fim. As luvas de procedimentos devem ser utilizadas como proteção do profissional. Atenção, hein? Vamos lá agora falar sobre o que pode estar dando errado no procedimento de punção venosa quando você faz o garroteamento. Iniciamos fazendo a inspeção do membro que a gente vai puncionar para determinar qual aveia a gente vai colocar o cateter. Lembrando que a fossa anticubital, na região de articulação do paciente, a gente costuma fazer punção para coleta de exames. Para colocar o acesso venoso, um cateter, onde o paciente vai receber soro, a gente deve ter preferência pelo antebraço, pelo braço do paciente, ou até mesmo o dorso da mão. Lembrando que o dorso da mão é a região mais dolorida. Vou falar aqui sobre o garroteamento. Então a gente deve colocar o garrote cerca de 10 centímetros acima do local de onde vamos fazer a punção e apertar. O segredo da utilização do garrote está no quanto a gente aperta. Lembrando que ele deve estar apertado de uma forma que não bloqueie a circulação arterial. Como eu sei se eu bloqueei a circulação arterial ou não? Fazendo a palpação da artéria. Então se eu sinto o pulso, é um sinal que eu não bloqueei a artéria. Agora, se eu aperto demais, o que vai acontecer? Eu não sinto o pulso. Com isso, eu bloqueio a circulação arterial. Logo, não vai ter o enchimento das veias e a dilatação. Então a pressão que eu coloco no torniquete não pode bloquear a circulação arterial. Maravilha? Com isso eu peço para o meu paciente abrir e fechar a mão. Ok, pode deixar fechada a mão. E eu faço a palpação das veias. Logo, eu consigo senti-las. Certo? Está aqui, ó. Tem muitas opções de veia aqui na nossa paciente. Consigo palpá-las. E qual é o problema quando a gente utiliza como torniquete, como garrote, a luva de procedimento? O problema é que eu não consigo ajustar o quanto eu aperto nesse torniquete aqui feito com a luva de látex. Pode ser que eu aperte demais. E se o paciente tem uma circunferência do braço ou do antebraço grande e a luva é pequena, vai ficar muito apertado. E o que acaba acontecendo? Eu acabo bloqueando a circulação arterial. Logo, não vai ter vasodilatação das veias. Então, por isso que a luva não é adequada. Não é a principal ferramenta para garrotear o braço do paciente na hora de fazer uma punção venosa. Devemos utilizar um torniquete adequado. Esse aqui é um dos modelos. Ok? Então, coloco o torniquete, aperto de uma forma que eu não bloqueio a circulação arterial, peço para o paciente abrir e fechar a mão, pode deixar fechado, e faço a palpação. Logo, consigo sentir as veias. Vou deixar um card aqui em cima com dicas. Deixa primeiro eu soltar esse garrote aqui. Então, eu vou deixar um card aqui em cima com dicas para realizar a punção venosa. Dicas importantes. Então, quem ainda não assistiu a esse vídeo aqui, aproveite para assistir. Quero também agradecer a essa galera que faz parte do clube de membros aqui do canal. Seja membro do canal e faça como essa galerinha aqui, incentive o canal do professor Emerson Marques. Sendo membro, seu nome também vai aparecer aqui em todo vídeo que eu postar. Saiba também que eu sou professor especialista em cálculos de medicamentos e te ajudo a dominar os cálculos de medicamentos. Chega de perder o sono com esse tema. Eu sei que muita gente tem dificuldade com os cálculos de medicamentos. Vou deixar o link do meu curso aqui na descrição desse vídeo e também num comentário fixado. Vem comigo que você passa de ano. Muito obrigado pela sua companhia no vídeo de hoje. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço. Saudações.